Onde posso ir Se não estiver em tua presença Eu já posso ouvir Os teus passos me acompanhar Eu já posso sentir teu olhar Teu espírito vem me tocar Vem revelar que sou Projeto das tuas mãos Fui guiado para adorar Capacitado para vencer Contigo os sonhos não podem ser abortados Oh não Senhor Eu vou habitar Senhor No teu esconderijo Eu vou me cobrir Senhor Com as tuas asas Eu vou me esconder Senhor Na fenda da rocha Pois se a tempestade vir Seguro estarei Eu já posso sentir teu olhar Teu espírito vem me tocar Vem revelar que sou Projeto das tuas mãos Fui criado para adorar Capacitado para vencer Contigo os sonhos não podem ser abortados Oh não Senhor Eu vou habitar Senhor No teu esconderijo Eu vou me cobrir Senhor Com as tuas asas Eu vou me esconder Senhor Na fenda da rocha Pois se a tempestade vir Seguro estarei Aleluia Deixa Deus habitar Deixa o Espírito de Deus te tocar Deixa Deus te envolver na sua glória Sinta a presença Sinta a presença de Deus Sinta a presença de Deus Vem me tocar Deixa o Espírito Santo de Deus te abraçar Aleluia Vem me tocar Pois se a tempestade vir Seguro estarei Seguro estarei Eu vou habitar Senhor Eu vou me cobrir Senhor Com as tuas asas Eu vou me esconder Senhor Eu vou me cobrir Senhor Com as tuas asas Na fenda da rocha Pois se a tempestade vir Seguro estarei Seguro estarei Eu vou me cobrir Senhor Seguro estarei Seguro estarei Eu vou me cobrir Senhor Eu vou me cobrir Senhor